Música Rapaziada, a gente daqui da Roda de Funk, duas pessoas perguntaram, Pô, vocês botaram só o sapão no fly? Mas eu sabia, juntamente com o Alexandre e com o Peixinho, quem gostar mais uma rapaziada? Não foi querendo dizer que um é melhor que o outro, que até então a gente veio do lixo e tá onde tá, que não faz por merecer a tua caminhada, tá ligado? Mas a Roda de Funk precisava, como precisa, disso que a gente é muito metralhado, muito julgado, muito criticado, e muitas pessoas não sabem de nada. Hoje ninguém paga pra entrar na Roda de Funk, ninguém paga um centavo pra entrar. Hoje a gente tem a Furacão do lado, a 300 metros tem a Furacão 2000, com o MC Maneirinho, e a gente consegue trazer um público pra essa casa, que a gente só tem a agradecer. E é com um orgulho gigantesco que a gente chama no palco. Eu e o Alexandre, a gente... O sapão foi um cara que começou a trazer o lado americanizado pro funk, falando palavra em inglês, que todo mundo de origem humilde, né, mano? E o sapão falava em inglês e a gente ficava naquela... Já se arranhamos, já saímos no tapa, tá ligado? Mas nunca deixamos de nos amar, nem nos respeitar, tá ligado? E eu tenho que dizer que a maior satisfação de ter aqui na Roda de Funk, eu tenho certeza, aí eram uns artistas do funk, que era muito pedido aqui no canal da Roda de Funk. E eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que não é besteira nem de homenagem, porque quem me conhece sabe do jeito que eu sou. O sapão é um MC completo. O que é um MC completo? Um MC que veio da época de corredor, começou a fazer música não pra ganhar dinheiro, mas sim pra ajudar a comunidade dele, Nova Brasília. E era ele e outro amigo. E o amigo ficou pelo caminho, seguiu outra trajetória, e o sapão tá aí, altos e baixos, porradas e tiros e vários bagulhos loucos na vida dele. E hoje tá aí, é um MC top. Você liga a televisão, e cada vez que eu vejo o sapão na televisão, é a mesma coisa do eu estar, tá ligado? Então a vitória não é tua, a vitória é nossa. Mas eu vou te falar, esse viado aqui desse negão aqui, ele falou aqui que a gente se assarranhou, já saiu no tapa, vou falar pra vocês. Tô lá na rádio imprensa, nós dois durim, sem um puto no bolso. Tamo lá na rádio, né, levando a música, e os caras, mó merda pra tocar. Eu desci da rádio muito bolado, que eu fui lá, e o cara não tocou a minha música. Aí eu abaixei pra amarrar o tênis, esse negão aqui, pra não chamar ele de arrombado, chegou assim na minha bunda, e falou assim, ó, pagou cofrinho. Meu irmão, saí na porrada com o Bobô. Vocês acreditam? Que eu tô aqui agora do lado dele, abraçando ele, beijando ele, e nós já saímos na porrada. De verdade, né? Aí um mês depois, eu trabalhava com o Marcelo Varão, aí eu tava em casa, né, mané, e, porra, fiquei com meu olho cheio d'água assim, né, mané. Aí eu falei, porra, Varão, quero pedir desculpa ao Bobô, mané. Tá ligado, né? Mandei o recado pra ele. Porra, pergunta ele se ele vai lá no meu show, mané, eu quero pedir desculpa a ele. Aí eu tava cantando, quando ele passou, eu falei, corra, mané! Aí, bagulho é sinistro. Aí eu falei, porra, negão, me desculpa, mané. Nada a ver. Mané, foi no teu show, eu fui lá, porra. Bagulho não foi? Pelo maluco. Mas vamos fazer um dia melhor, que tu sabe. É isso aí, irmão. Deixa ele falar um pouquinho, senão ele também tem história pra contar, gravou uma música contigo, pá! Não, parceiro, tem uma tapa também contigo. Já falou, cara, já falou. Hoje eu tô aqui, sem simpatia, sem demagogia. É um cara que, eu sou fã, aprendi muito com ele, a gente tem uma história, e... o pedido foi feito só uma vez, e não foi negado. É isso aí que a gente precisa, tá ligado? Você aí, que tá assistindo o vídeo, que é muito mais além, né? Quando eu falo muito mais além, não tô me diminuindo, nem diminuindo o bobô, nem outros MCs, mas que conseguiram chegar, graças a Deus, num lugar, muito mais, além de outros MCs, que faça igual o Sapão. Só isso que eu tenho pra dizer. Rora de Funk apresenta agora, com todo carinho, eu peço uma salva de palmas pro Sapão. Rora de Funk apresenta MC Sapão, original. E eu vou completar, falando mais uma coisa. Quando ele falou, aquela parada, de tá só a minha foto, no fly, é o seguinte, que a gente tem um lema, assim, a gente que eu digo, os que são de verdade, que tem muitos aí, que, porra, chega lá na frente, fala que nem MC. Ah, eu não sou mais MC. Tá bom, valeu. Você não é MC. Você é o que, então? Então, quem tá lá em cima, puxa os de baixo, irmão. Não é porque o que tá lá embaixo, é menor, ou canta menos. Não, irmão. Pô, já teve um momento que o Frank, meu parceiro Frank, te amo, tava lá em cima, meu irmão. Bota pra cantar, bota pra cantar, eu cheguei a ligar, ah, pro Frank, pô, Frank, me leva contigo, mané, pra Santos, pra qualquer lugar, pra puta que pariu, me leva, que eu preciso arrumar um dinheiro, minha mina tá grávida. Mesma coisa, o menor do chapa. O menor do chapa, aí, irmão, humildade e disciplina. Tá ali minha mulher, que não deixa eu mentir. Eu peguei um mototáxi lá no Jacaré, é, mané? Falei, menor, ele, qual é? Tô indo na tua casa. Ele, que isso, sapão, tá vindo fazer o que aqui? Irmão, tô indo aí pegar um dinheiro contigo. Falei, é assim mesmo. Aí ele, já é, vem aí. Fui lá, irmão, fui lá na matinha, lá no Rio Comprido. Ó, então, aí hoje, eu não tô cheio de dinheiro, mas hoje eu tô com a mídia maneira. Aí o amigo falou, pô, sapão, pô, tu vim na roda de funk. Aí eu falei, pô, ah, tá, pensei que nunca ia me convidar. Aí eu falei com ele, aí ele, pô, sapão, tem como tu vir no nosso baile não? Falei, ah, tá, eu pensei que nunca ia me chamar. Mano, bota meu nome nessa porra aí que eu tô indo quinta-feira. Então é isso, irmão, chega de chorar, vamos cantar. Quem é fã do sapão, levanta a mão. Alô, rock bolado. Alô, Rael. G3. Canta aí. Que batida é essa que na balada é sensação? É claro que ao funk, meu irmão, várias mulheres lindas revolando até o chão. Aí Jonathan, tá muito bravo, moleque. Vai! Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir. Hoje a gente vai se divertir na roda de funk. Não vou mais sair. Comigo vem cantando assim, Eu tô tranquilão, Tô numa boa, Tô curtindo o batidão. Se liga nessa, Vem sentir essa emoção. E a mulherada vai descendo até o chão. Desce, Desce, Eu tô tranquilão, Tô numa boa, Tô curtindo o batidão. Se liga nessa, Vem sentir essa emoção. E a mulherada vai descendo até o chão. Desce, Canta aí. Que batida é essa que na balada é sensação. Tá aí DJ Cabinche também. Várias mulheres lindas. Só tem amigo aqui, irmão. Você é roda de funk. Aprende, Pô. Vem pra cá dançar, Vem pra cá. Só na viola. Hoje a gente vai se divertir, Dessa festa linda. Não vou mais. Eu vou deixar a viola, E vocês vão cantar bem alto, hein. Eu tô tranquilão. Você! Se liga nessa, Sentindo essa emoção. E a mulherada vai descendo até o chão. Comigo bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Vai! Eu tô tranquilão. Tô curtindo o batidão. É meu sapão. Faixa do meu DVD. Sapão original. Quem é verdade sabe quem é de verdade. Alô, quem? Meu parceiro. Levanta os braços aí. Levante os braços. Sacode um lado pro outro. É o sapão original. É o sapão original. Se liga a diretoria. Hoje a noite é pra zoar. Olha a garra tá rebolando. Vai descendo sem parar. Clima de ousadia. Tem que tá preparada. Saia vai rodando. Garrafas levantadas. E quem não gosta pode levar fé na roda de funk. Meu parceiro é só filé. Só tem delícia. E avião. Você tá com maldade aqui no colo do patrão. Ela bebe mais. Ladre dos pais. Ela bebe mais. Ela fica louca e vai. Uma dose a mais. Já não satisfaz. Ela quer bem mais. Vamos lá, madrinho. Levanta o braço. Levanta o braço. Sabó de um lado pro outro. É o sapão original. Sabão original. Levanta o braço. Sabó de um lado pro outro. Sabão original. Se liga de euforia. O garrafas é o braço igual. No clima da ousadia. Tem que tá preparada. Saia vai rodando. Garrafas levantadas. E quem não gosta pode levar fé na roda de sacanagem. Vai me pôr que é só filé. Só tem delícia. E avião. O natural. O natural do Rio é o batidão. A vergonha dos manos do morreu. Fã direta com muita disciplina. A roda de funk é a diretoria. Quem for diretoria dá um grito. Canta aí. Diretoria tá de pé. É. Esse é o funk do Rio de Janeiro. O lembro é paz de salividade. 100% humildade. Sem aurora, sem calor. É. Vida de MC que eu tô vivendo. Vou levando no talento. Pra vida melhorar. Isso é roda de funk aqui no Rio. Se liga, meu amigo. Não vou parar de cantar. Eu peço a Deus. Para que olhe. Já perdi vários amigos, mas não calaram. Alô MC Primo. Baixada Santista no coração. Sou guerreiro, sou sério e não admito falha. Favela é só papo reto. Não somos fãs de canalha. Sou guerreiro e não admito falha. Favela dá o papo reto. Não somos fãs de canalha. O natural do Rio é o batidão. Aflê, moitado e manstor. Bandeira é só com muita disciplina. Aí, mano, na moral. Só na capelinha. Essa música é lá da Baixada Santista. MC Primo perdeu a sua vida. Mas os seus pensamentos. Os seus ideais continuam aqui na terra. E lá em Santos é assim, ó. Mas vai ficar de bob e boladão. Não fica em peça e falha na missão. O funk é pra curtir na disciplina. É o batidão da Baixada Santista. Essa música agora que eu vou cantar é a minha música nova. E é isso aí. É a nossa vida, irmão. É um desafio diário. Todo dia a gente tem que provar pra alguém. Todo dia a gente tem que provar pra gente mesmo, irmão. Tá ligado? Todo dia eu tenho que provar pra você. Não, eu consigo. Igual Alexandre. Porra, eu não sabia rimar. Porra, amor. Eu tenho que aprender. Vou observar. E vai chegar lá. Vou desafiar você. Vou desafiar você. MC Sapão. Roda de funk. Vai ter que dançar. Vai ter que mexer. Vai ter que me provar. Vai ter que me provar. Então pode se preparar. Vou pedir pro DJ soltar o som te chamar. A batida é empolgação. Ela desce e vai até o chão. É misturado, elétrico e tamborzão. Você diz que rebola. Então vai. Então vai. Rebolando ela desce. Então desce. Realmente é raio. Ela acaba comigo. Já provou que é top. Também tem estilo. Empina. Faz um quadradinho. Então rebola. Rebolando ela desce. Então desce. Realmente é raio. Ela acaba comigo. Já provou que é top. Também tem estilo. Empina. Faz um quadradinho. Então rebola. Rebolando ela desce. Então desce. Realmente é raio. Ela acaba comigo. Já provou que é top. Também tem estilo. Empina. Faz um quadradinho. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. E vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Pra galera aprender o refrão. Vamos lá. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Vou desafiar você. Quem gosta de cachaça dá um grito. Big drug in the sea. Blessed motherfucker. Yeah. Let's go. Rosa de funk in the house. Gatinha. Você gosta mais de Red Lego. Gatinha. Gatinha. Você gosta mais de Red Lego. Quero vir geral. Pra mim tanto faz. Oh, ai. Pra mim tanto faz. Na roda de funk é assim, porra. Ai, ai, ai. Na barrada. Cê beija gelada. Rapaziada. Todo mundo curtindo o som. A batida. Desse pancadão. Com M.C. Sabou. Ai, ai, ai. Na balada. Cê beija gelada. Rapaziada. Todo mundo curtindo o som. A batida. Desse, desse, desse. Agora é vocês. Gatinha. Cê gosta mais de Red Lego. Gatinha. Cê gosta mais de Red Lego. Pra mim. Pra mim tanto faz. Oh, ai. Pra mim tanto faz. Agora é tipo de Xavã. Amanhã, outro dia. Fico triste com agonia. Passando o dia inteiro na prisão. Sem poder sair para esse mundão. Vou dizer a verdade. Na cadeia. É o maior massacre. Tem que aturar. A desifia só. Cheio de abundância. Com todos nós. Chega o dia. Te dar um depoimento. E o juiz. Vê seu procedimento. Quando ele volta. Com papel na mão. Alegria para um. E outros condenação. Mas sei que um dia. Esses comédia vão pagar. Várias pentadas. Tranquilidade, irmão. Nossa hora vai chegar. Confia em Deus. É que vai libertar. Daquele lugar mandado. Vou sair. Quero ver o pôr de sol. No complexo do alemão. Quem me ouve cantar. Vai gritar. Ô, Lili. Ô, liberdade. Quem tá feliz. Dá um grito. Sou MC Sapão. Fecho com a periferia. Quero ver o baile todo. A roda de funk. Sou MC Sapão. Fecho com a periferia. Quero ver o baile todo assim. Sou MC Sapão. Fecho com a periferia. Quero ver o baile todo assim. Só atirar. Só atirar. Só atirar. Só atirar. A confirmação chegou. Pelo ratinho, meu irmão. Que hoje vai ter show. Show do MC Sapão. Aqui é roda de funk. Eu vou te dar o papo. Bobô e Alexandre. G3, Rael, Rock e Bolado. Ai menor, Japinha. Lá do Gardene, azul. Esse é meu filho. Também ele é mais um. E o novinho que eu não sei. Mas vou te dar um abraço. Está tranquilo. Presente aqui no pedaço. Vários DJs e também vários irmãos. Tenho amor aqui do MC Sapão. Então se liga, brother. Agora nesse instante. Eu tô rimando na roda de funk. Sou MC Sapão. Fecho com a periferia. Quero ver o baile todo assim. Sou MC Sapão. Fecho com a periferia. Quero ver. Quero ver. Sou a direita. Sou a direita. Sou a diretoria. Sou a direita. Sou a direita. Segura aí. Hoje no funk tem muito sucesso. Isso que eu tô cantando aqui são minhas músicas. Algumas delas. Mas eu também canto música de outros MC. Até de MC Pela Saco também eu canto. Uns otários aí, bundão. Pode gravar mesmo. DJ. Quando a novinha BC é porque o DJ mandou. Alô, cabide. Todos os DJs que estão presentes. 1, 2, 3, 4, 5, let's go. Blessed motherfucker. Yeah. Vamos curtir. Mas quando o DJ mandar. Menina, você desce. Desce. Oh, desce. Se concentra na batida. E o resto tu esquece. 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 Quando o DJ mandar. Menina, você desce. Desce. Oh, desce. Se concentra na espiga. E o resto tu esquece. Aí, manda assim, ó. Você desce. Você desce. Você desce. Vai. Você desce. Você desce. Oh, 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 oh. Você desce. Você desce. Você desce. Vai. Aí, vamos comemorar. Vamos fazer um brinde. Olha a roda de funk. Vamos fazer um brinde aqui, na moral. Pela primeira vez em MC Sapão. Não pode passar batido. Vamos lá. Joga o campo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro. Joga o campo pro alto. Nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Prepara que agora é hora. Show da cordelança. Que desce e ganha dola. Abram tomas morosas. Só as que incomodam. Bruçais de beijadas. Ficam de cara. Prepara. Se não dá mais a vontade. Sai por onde entrei. Eu te enlouqueço. Eu sei. Pois é que tu tensada. Tem, 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 tem. Ameaça coisas do tipo. Você vai. Solta o som. É pra me ver. Dançando. Até você vai. Babando. É claro o baile. Pra me ver. Dançando. Chama a atenção à toa. Fica louca. Solta o som. Dançando. Babando. Para o baile. Pra me ver. Fica louca. E no meu show, eu gosto de cantar de tudo. Até música brega. Quem não canta essa música, eu mudo meu nome. Eu paro de cantar. Eu saio do palco na hora. Quer ver como geral vai cantar? Presta atenção. Você é a luz. É a estrela e lua. Manhã do sol. Meu iaiá, meu ioiô. Viu? Você é assim. E nunca meu não. Alexandre, agora escuta. Quanto tão louca. Aí eu mando assim pra minha dona. Eu mando assim pra minha namorada. Ali, ó. Você é a luz. Você é a estrela e lua. Pode falar que funciona. Manhã de sol. Vou comer seu ioiô. Você é... Como mesmo? Olha, vamos ouvir com fraqueza. Quando tão louca. Beija na boca minha. Isso aqui é pra mostrar que os MC. MC tem talento. Me suja de caminho. Me põe na boca o mel. Louca de amor. Chama de céu. E quando sai de mim. Leva meu coração. Você é fogo. Eu sou paixão. Vamos, Alexandre. Canta comigo. Você é a luz. É a estrela e lua. Aí os MC cantam, porra. Manhã de sol. Meu iaiá, meu ioiô. Os MC cantam, porra. Você é assim. E nunca, meu não. Quando tão louca. Me beija na boca. Me ama no chão. Quando tão louca. Me beija na boca. Me ama no chão. Quando tão louca. Me beija na boca. Me ama no chão. Eu fui convidado a participar do DVD do Melanina Carioca. Alô, Melanina. Beijão aqui da Roda de Fã. Deixa eu te envolver. Deixa eu te envolver. Deixa eu te envolver. Vamos, 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 vamos. Deixa eu te envolver. Deixa eu te envolver. Pra te dar prazer E pra ter valer Cada segundo com você Se liga na ideia, mando nesse instante Eu tô aqui na roda de funk Tranquilidade, eu mando um beijo Alô galera aqui do Comunidade do Caranguejo Aí mando um forte abraço pra Niterói São Gonçalo, eu sei que é nóis Alô galera do bairro do Caramujo Tamo junto Sem facção Sem facção Cavalão Todo mundo junto, irmão Esse é o recado que eu vim passar Não adianta a favela Querer se destruir Querer se matar Deixa eu te envolver Pra te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Deixa eu te envolver Pra te dar prazer Imante, vale, 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 vale Deixa, deixa, deixa Deixa se envolver De, te, deixa se envolver La, la, la Deixa, deixa se envolver T-shirt, por favor Essa música aqui, a pedido do rock Posso contar nossa história? Mano, vocês não vão acreditar no que eu vou falar, não O meu pai, meu pai mesmo, que morreu Eu não conheci Aí teve aquele programa que eu fiz, que eu apareci lá na televisão Quando eu saí da cadeia A mãe do rock começou a chorar E o seu lá no SBT, o rock em casa O rock começou a me passar rádio Qual é, mané? Atende aí, parceiro E eu tava no programa, meu caralho, o rock tá me ligando Aí quando eu entrei no camarim Aí, mano, tu tem que vir aqui em casa Que eu tenho que te dar um papo Aí eu falei, qual foi, rock? Pensei até que era... Tá bom, vou No outro dia, né? Cheguei de São Paulo Pá, na segunda-feira, fui lá na casa dele De titanzinha, né? Eu gordão na titanzinha Cheguei lá, a mãe dele me olha e começa a chorar Meu irmão, meu pai Não me criou Meteu o pé, comeu a minha mãe e saiu fora Mas era namorado da mãe do rock Pegou o rock no colo Levou o rock pro futebol Levou o rock pro futebol Pagou a gudão doce Levou ele pro parquinho Tu acredita nisso, irmão? História Pra tu ver, mano Aí, bagulho é muito doido O mundo é muito pequeno Essa... Quem é foi? Bate palma pro rock bolado aí Sente sufo Cabrita Daqui a pouco Daqui a pouco Essa música agora também faz parte da minha história Pra quem já foi no baile da Penha No baile da Chatuba Da Rua A Da Rua 8 Vila Cruzeiro Grota Complexo agora Eu vou falar um pouquinho do complexo T-shirt Jonathan Jonathan, vou te dar um tapa Tom, tic, tom, tom, taram, tom, tom Porra Essa música aqui, ó Yo, yo, yo Big Frogger MC Chatuba Yo, yo, yo Big Frogger MC Vai, vai É que essa eu fiz Humildemente Para o Penhão Bonde Chapa Quente Se brotar na esquina Da 8 com H Rua Merendiva Blá, 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 blá Essa é a parada Humilde de montão Complexo do Alemão Então venha, venha, vem comigo no refrão Ei, chatuba Arrua, arrua, oito Dá uma uva Canta com sabão Ei, ei, chatuba Chatuba Arrua, arrua, oito Uou, uou Aí vem Complexo do Alemão está em paz Complexo do Alemão está em paz O bonde é neurótico e os humanos são sagrados Complexo do Alemão está em paz Complexo do Alemão está em paz Aqui é só na época do boladão Nada mal Bondida pra ventinha Acha que legal Ei, ei, que legal Titanic e o Viagra Vem Vamos parar de causada Nada mal Bondida pra ventinha Acha que legal Venha ver Que legal Cidade alta Acha que legal Acha que legal Acha que legal E aí, quem não pode Se brotar aqui na roda de funk Aqui na rima Vale pão Sacode Roda de funk é assim Muita fé em Deus Vários lucrim Tranquilidade com nosso irmãozinho Cantando a velha Então tá na moral Então tá legal Tá legal, tá legal, tá legal A roda de funk na moral Nada mal Contida a roda de funk Acha que legal E aí, que legal Tranquilidade com nosso irmão Nada mal Acha que legal E aí, que legal Complexo do Alemão Complexo do Alemão está em paz Complexo do Alemão está em paz Bondida neurótica Os amigos são sagaz Quem é fã do MC Sapão Levanta a mão e dá um grito E aí, Sapão Só um pedido Vamos começar o pedido Tamo junto My brother 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 Aí Pra cantar o Rapa Na moral Em homenagem Meu mano Alexandre Que gosta do Rapa Agora nesse instante Eu vou mandar Uma do Rapa Improvisando Ela é a nova Vai escutando Então por isso Mano agora Aí mano Tiago Dias Do Gardena Meu DJ Representando Eu apresento Pra vocês Moleque bom Moleque brabo E também É meu braço Aqui na viola Vou te falar legal Esse é Leandro Barros Sensacional Meu maestro Meu irmão Representa Com Sapão Eu vou te falar legal Eu vou te falar legal Em algum lugar, pra relaxar Eu vou pedir pros antes cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim Se você não aceita o conceito de respeito Resolveu seguir e ir atrás da ignoragem Mas você já sai em desvantagem Se você não tem fé, se você não tem fé Vamos participar! Isso é roda de funk! Então volte a brilhar! Volte a brilhar! Um vinho, um pão e uma reza Uma lua e um sol Em algum lugar, pra relaxar Eu vou pedir pros antes cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim Canta aí! Em algum lugar, pra relaxar Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Agora pra galera finalizar comigo É isso aí galera, vou sair fora Quem gostou da participação de Saturno na roda de funk dá um grito Mas antes de sair eu quero ver o geral pulando Música popular brasileira aqui na roda de funk Uma luz azul me guia Com a tremenda de lampejo do farol E os recifes lá de cima E a vida ao desperdício de chegar Andra dos reis de Ipanema Iracema, Itamaracá E a galera aqui na roda de funk Todo mundo, alô patinho Foi bem cheio Liberdade Quero ficar bem à vontade Liberdade Vamos junto, irmão! Vai! Descobrir todos os sete mares Eu quero Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Te amo E aí? Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Alô galera, vamos pular Abraça seu amigo Abraça sua galera Tira o pé de show A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar Não tem esse dinheiro 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 Digo ao mundo inteiro Não tem esse dinheiro Não tem esse dinheiro Só se quer amar Só se quer amar A semana inteira Os olhos coloridos Me fazem refletir Tô sempre na minha Tô sempre na minha Não posso mais fugir Meu cabelo enrolado E você Tem cabelo duro Sarará crioulo Tira o pé do chão Sarará crioulo 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 Mas nenhum sonho se realizou Queria ter o seu lugar ao sol Profissional jogando futebol Mas o tempo passou Moleque se revoltou E na favela é conhecido como o redombrou E todos os seus sonhos escondidos na mente Hoje o moleque é procurado, ele é chapa quente Moleque chapa quente, moleque chapa quente 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 Moleque chapa 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 quente Moleque chapa quente Roda de funk Aqui, sou o MC Sapão, fecho com a periferia. Quem gostou do show, bate palma com alegria. Oss! Sabe o que significa oss? Respeito. Respeito vocês. Legenda Adriana Zanotto